E aí pessoal do canal Aventureiros sem destino, viemos gravar um pouco aqui A cidade e as praias que tem de água doce em Porto Rico, vamos atravessar o rio para mostrar um pouquinho da ilha, o Márcia já está arrumando as nossas coisas para ir para lá, o Márcia já está ali ajeitando nossas coisas para poder levar, protetor, shorts de banho e essa ilha aqui é divisa com o Paraná e com o Mato Grosso, vamos conhecer ela hoje lá, muito falado nas redes sociais aí, o embarque, o desembarque, parece que só tem um barco, pega o pessoal, a gente vai pegar o barco e atravessar todo esse rio aí, para chegar numa ilha que tem ali, onde o pessoal vai tomar um banho, é muito bonito, parecido com um halter do chão, olha olha que bonito pessoal, vou entrevistar um pouquinho aqui o piloto que vai atravessar a gente aqui no rio, qual que é o nome do rio é? Rio Paraná, Rio Paraná né, como que atravessar a travessia é bem? A travessia é bem tranquila tá, tem embarcações, que embarcações, que embarcaam duas pessoas né, as ranchas, o chileiro, tudo sai do que já é isso aí, quando é mais é isso para buscar, as embarcações são as Titanic passeios, ah sim, é isso aí, vamos conhecer lá então, aqui em Porto Rico, esperando a praia, tem esses restaurantes bonitos aqui ó, né, você pode almoçar, pode tomar um café da manhã aí, estão construindo um prédio aqui ao lado, aqui tem tudo que você precisa, a gente vai conhecer do outro lado agora, lá do lado da, na ilha o Marcel já tá com os aperteixos já no rei, tá pronto hein Marcel? o rapaz vai colocar o barco na água ali já para atravessar nós, e é isso aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora ele vai voltar para a cidade e nós vamos ficar aqui nessa ilha. Na hora que a gente precisar voltar, a gente passa o rádio para ele lá. Essa lancha titanique. A ilha está assim porque são nove horas da manhã. Aí a tarde você lota essas barraquinhas que estão todas arrumadas. Bonito. A extensão de praia aqui nesse rio aqui é muito boa. Muito boa mesmo. Você anda até uns 200 metros para dentro com a água pelo imbigo. Dona Márcia saindo do alete. Ela trocou de roupa para cair na água. Só um pouquinho por pouquinho feito onde é esse valor. o pessoal estão colocando aqui uma estrutura metálica aqui em volta inteira aqui um pedaço da área vai ter um jogos paranaense que o pessoal jogar aqui é isso aí no canal aventureiro sem destino a marcha já está tomando uma escola zona daquela não é parida que ela não tem raiva então vamos tomar escola que é boa também eu vou mostrar um pedaço da parte da tarde eu vou mostrar um pedaço da parte da tarde eu vou falar para vocês desse jeito aqui ó é muito bom o que é muito bonito O que é isso? Música Música Hello, hello, sound of silence echoing myself Hello, hello, lost reliance, a war that never ends This is the place that I call home to find one Aí é mais, não está contando o passeio. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.